Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Spirit Program e eu estava aqui fazendo um catado do restante das tranqueiras que sobraram aqui para fazer as mineradoras grandes para a gente poder voltar a pirulitar por aí, ainda sobrou 3 aqui, total de 15, aqui ó, 15, deu para fazer 15 com tudo que eu tinha espalhado por aí de tranqueira, né, porque que é importante eu avançar agora, deixa eu até pegar aqui mais, se tiver mais aqui, tem mais quantos, tem mais 10 ó, dessas grandes, para a gente ir pirulitar de novo, então eu deixei fazendo também esses caras aqui, cada BP minha dessa daqui, é, da carga, nós estamos falando de 39, eu pretendo colocar 2 lá no planeta lá, 2 e mais 1.300 esteiras, então eu preciso de 2.300 esteiras, 2.600 na verdade esteiras, e 80 desses caras aqui ó, não sei se vai dar para colocar todos, 2, 4, 6, 8, 80 desse aqui, é, é, eu preciso de esteiras, aí eu vou ter que misturar agora as esteiras, né, ou não, eu estava precisando impor a esteira 1 mesmo, tá, da bateria, não precisa de velocidade de esteira, não precisa mesmo de velocidade de esteira, aí é bem tranquilo, então eu vou pegar aqui ó, aqui tem 1.000, eu tenho mais 3, 6, 9, 1.900, aqui já deu 1.900, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 2.100, eu preciso de 2.600, né, aqui atrás tem mais nesse baú, mas, isso aqui, é, talvez tenha sido muito, certo, eu preciso também começar a colocar lá os geotérmicos, e algumas naves, né, eu vou usar aqui ó, o logístico, vai colocar a quantidade que der de navezinha aqui, eu acho que cabe 200, tem mais aqui dentro, então eu vou colocar aqui assim, 300, acho que cabe 400 atualmente, 3, 9, 9 dessa aqui, e essa aqui, só 50, tá bom, tá, aí que mais que eu vou precisar? É, splitter, né, tem pouco splitter, e esse cara aqui ó, o gerador geotérmico, eu não lembro onde eu coloquei, onde eu coloquei pra produzir, aqui eu já coloquei pra fazer a, o Ray Receiver, né, então já, ó, a energia até voltou, por que que voltou? Por que que é um perigo a energia voltar assim, porque as produções pararam, né, se a energia voltou, as produções pararam por falta de recurso, então já tá faltando ferro, quer ver, ó, vamos dar uma olhada aqui, é, placa de ferro, eu tô produzindo 2.100, e tô consumindo 2.200, né, então a produção tá baixa, eu preciso melhorar as esteiras, talvez, mas eu também não tenho minério, ó, se for olhar os minérios aqui ó, produção zero, ó, então não tá extraindo mais minério de ferro, não tá extraindo mais de cobre, não tá extraindo mais de silvio, se eu colocar um minuto aqui ó, de pedra só que tá um pouquinho a extração, o restante, ó, que tá produzindo, tá sendo consumido a mais, então tem que voltar aí buscar minério, deixa eu só achar aqui o gerador geotérmico, eu nem sei se foi fabricado, inclusive porque ele vai, não foi fabricado, porque vai fotocombiner nele, eu não tenho a fabricação do fotocombiner ainda, fiquei de fazer e não fiz, vou pegar aqui sorters, tá bom, 100 sorters é o suficiente, aqui ó, não tem ó, não tem porque eu não tenho fotocombiner, então eu acho que a princípio eu vou fazer só uma lá, pra começar a trazer energia pra cá, então aqui eu vou receber, e eu vou mandar de lá, pra gente, vamos do outro lado né, porque esse lado aqui já tá ocupado, essa minha BP, ela é exclusiva pra trabalhar nos polos, até o outro lado, chegou o grande momento, deixa eu ver o tamanho dela, vou ter que tirar provavelmente essa BP de água daqui ó, e tirar esse escudo daqui, e parar de queimar esse hidrogênio aqui desse lado, uma boa parte dessas coisas aqui vão sumir, tipo, essa esteira aqui, essa extração aqui, já foi né, já foi, certo, e mais, isso aqui também, que já foi tudo né, já foi, esse cara aqui também já tá vazio, beleza, agora, esse aqui, nós temos um problema né, porque ele também tá armazenando, vou parar de demanda aqui, local storage, vou colocar local supply, se alguém pedir, vai ter, mas aqui não vai ter, então aqui, remote demand, é, storage, e aqui, vamos suprir, e levar ele pra outro lugar, deixa eu só medir, o tamanho da BP aqui, pra ver até onde ela vai, pra saber mais ou menos, o que que eu tenho que fazer aqui, carga, aqui ó, descarga, essa aqui, ela opera com 39 também, ela é um pouco menor a descarga, não me perguntem por quê, ah, é quase isso aqui ó, quase isso aqui, é só eu tirar ali, dá pra manter, a extração de água no lugar onde ela tá, e tirar uma fiada só ali, do hidrogênio, menos mal, menos mal, anks aqui fora, peraí, 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 deixa eu primeiro pensar aqui, deixa eu desligar aqui, pra não entrar mais nada de material, e vamos, só deletar essa área aqui ó, e aí vai cair só água no chão, limpa o chão, e eu tenho que tirar essa torre daqui agora, de qualquer maneira depois eu vou precisar, puxar água, então vamos fazer o seguinte, vou fazer esse cabra aqui, copiar ele só, e colocar aqui assim, certo, porque aí depois eu faço outra sequência de bombas aqui, aqui ó, é local demand de água, aqui, peraí que não tá puxando, tá, tá, tava no mínimo pronto, temos destino pra água, e aqui agora é só, upgrade nessas esteiras, e por enquanto colocar tudo numa esteira só, assim, já esvaziou aqui ó, aí, e agora é supply, tá descendo, em superba 3, peraí, que o jogo já me avisou aqui, que alguém tá chegando, superba 3, é aqui onde eu tô, olha, ele pousou já aqui, que desgraça, olha mano, isso, você tá maluco, pior que se eu atacar aqui agora, ele vai, não, eu pensei que ia zoar o relay, mas não zoou não, olha só, dei um espacinho, ele pousou aqui, tá, vamos medir aqui de novo, a distância, beleza, aqui deu certo, agora tem que tirar essa piada aqui ó, que é, essa piada aqui, que é o suficiente né, vou limpar o chão, ver como é que ficou, perfeito, ó as naves chegando pra abastecer, vai pra lá, bicho feio, beleza, tá bem que não subiu ali o, o, a ameaça né, ih, faltou, fundação, falando nisso eu acho que eu não fiz a, a, o mercadinho da fundação ainda, é, caramba, e tem aqui ó, só que eu não coloquei nada em cima do baú, deixa eu colocar esse cara aqui em cima aqui, putz, eu também não tenho, era pra segurar só o, o local, eu não tenho fundação suficiente, pra, pra travar isso aqui, deixa eu pegar ali, aí, isso aqui vai ser o suficiente, pronto, tapado o buraco, some daqui, tapar o restante dos buracos, assim, mano, ele veio muito rápido pra cá, eu praticamente só, tirei o, a defesa planetária, ele pousou, vai ser que tava esperando eu fazer isso, tá, agora é só arrancar isso aqui, e colocar a descarga, espero que nada me atrapalhe, descarga de bateria, vamos utilizar ele, nessa reta aqui ó, assim, tá avisando, que alguma coisa está batendo ali ó, deu um erro ali ó, mas não tem problema, se for só isso aí, eu conserto na mão, vamos dar um shift enter, e tudo vai ser construído, ele já avisou que tá faltando splitter, não tem problema, não tá mais, painéis solares, por enquanto eu não vou ter, tirar daqui, ele tá em modo de descarga né, é descarga, colocar uns cabra aqui, pra me ajudar a construir, e, aqui, mais um pouquinho aqui, mais alguns ali, que deve ser o suficiente, aí eu tenho que dar agora um, só colocar esse último aqui, acho que talvez não tenha construído aqui, não sei se tinha um buraco aqui no chão, ele não construiu, mas agora construiu ó, isso que importa, beleza, do outro lado aqui faltou energia, pra construir esses cabra aqui, aí pronto, agora é só dar o downgrade nas esteiras, um downgrade duplo no caso né, assim ó, em área, segura o shift, e vai, é isso, se faltou algum lugar, vai acusar aqui em cima ó, pelo visto não, tirar os painéis solares, e fazer aquele caixa que faltou, tem muita energia sobrando, no planeta de magma, não tem porque eu não, não drenar, tinha muito, muita dark fog lá, acabei quebrando a esteira aqui sem querer, pronto, como é que vai funcionar isso daqui, ele é, remote demand, e local demand, e baterias vazias, não, é o contrário, ele é local demand, e remote demand, e baterias vazias, e ele é supply, local demand, e remote supply, porque as baterias vão, assim, aí vai carregar em outro lugar, então todas as baterias vazias que tiver aqui, ele vai mandar embora, e aí nós temos que configurar agora, a outra, vamos lá, onde é que está, estava para cá, aqui ó, esse aqui, esse aqui, é local, supply, certo, vai carregar ali, as baterias que estão aqui, eu preciso retirar manualmente depois, pode diminuir isso aqui para o mínimo, para levar todas as baterias embora, pronto, e aí as baterias que estão carregando, elas passam por aqui, e vem para cá, aí aqui, por enquanto local supply, depois vai sumir todas essas baterias daqui, e remote storage, para não levar embora daqui, isso vai fazer com que a energia já volte, porque está descarregando já baterias aqui ó, olha lá, começou a espalhar já, certo, isso aqui já mantém, no esquema, agora precisamos fazer lá a carga, aqui está pronto, coloca as naves, opa, pronto, nada, faltou aqui ó, o retorno, é exatamente o retorno que está, está zoado, ah, tem uma configuração nisso aqui viu, que é a seguinte ó, aqui tem o que, bateria vazia, é bateria vazia, aqui para cá, e daqui para cá talvez, falei, deu uma coisa errada aqui, daqui para cá, eu acho que aqui não está unindo, vou tirar isso aqui fora, eu acho que isso aqui, era um para trás, foi por isso que não construiu aqui, a outra hora, vou piso aqui, deixa eu passar essas baterias, que tem para passar, deixa eu inverter essa aqui, tira aqui, eu acho que é um para trás isso aqui, tira aqui, tira, vai deixar eu tirar só a esteira, aí, na verdade é aqui mesmo né, aqui só sai vazia, acho que é isso mesmo, aí ele permitiu agora, só que a prioridade, é para cima, assim, eu acho que é isso, já a gente vai descobrir se estava errado, porque não construir alguma coisa, significa que essa coisa, não vai vir configurada né, e eu não lembro se tinha alguma configuração específica, ó, está vendo, todos tem uma, não, esse aqui ó, esse aqui tem uma, uma prioridade que é para baixo, esse aqui, já não tem, mas está ótimo, está funcionando, está descarregando, já já vai acabar as baterias, agora vamos lá fazer a carga, perfeito, o hidrogênio aqui, eu posso até manter por enquanto, depois eu tiro, porque eu tenho hidrogênio sobrando, local demand, e aí consome o hidrogênio, que eu tenho guardado aqui, eu não preciso jogar fora, esse deutério, agora vamos lá em, soberba 1, que é onde vai ser feita a carga, seriam duas cargas né, é aqui ó, vamos lá, começou a chegar o hidrogênio já, tem um warp aqui, assim, aí vamos direto para, onde? para os polos né, aqui foi onde eu fiz a limpa, qual polo está melhor, para construir um que não tenha recurso, eu acho que é esse aqui mesmo, acho que esse aqui é o melhor, é esse aqui mesmo, vamos primeiro, arrumar o chão, para não ter problema, tamanhinha, para não gastar muito, acho que esse tamanho aqui, já deu né, deixa eu ver, antes de desconstruir, vamos ver se cabe, aqui é carga, mesmo assim, pode ser que batem, alguma coisa ali, é só aqui ó, esse pouquinho aqui, lembrando que depois, eu tenho que entupir, esse planeta aqui, de painéis solares, e aqui está bom, agora é só desconstruir, esta área aqui, esta área aqui, e colocar, carga, coloca ele aqui, assim, deu um errinho aqui, algumas coisas, seria esse erro, vou tentar de novo, tentar em uma outra posição, tentar virado para cá, tem alguns erros acontecendo aí, de colisão, vou ir virando, e clicando, para ver se vai melhorando, não, não, é os da ponta, está vendo, aqui também não, tem alguma coisa errada, deixa eu, deixa eu ver aqui, se tem o chão aqui, se está errado o chão, eu vou construir assim, e aí eu faço os ajustes, na mão, está vendo, porque alguns aqui, são painéis solares, aqui deu erro, e a gente precisa começar, a carregar, shift enter, vai que beleza, e aí a configuração, dessa torre, já está pedindo, remoto demand, e local, local demand, local storage, local storage, e aí vai começar, a carregar as baterias, e vai virar supply, esse aqui, eu não tenho, esse aqui está certo, bota isso aqui, e vamos construir, colocar uns cabra aqui, para me ajudar, eu acabei deixando, os outros lá, já estão carregando, já está carregando, só isso, estou carregando, aumentou, aumentou para 51, 54, bateu, carga massa, agora, como é que chegou aqui, as baterias falando isso, não chegou Marcelo, parabéns, como é que vai chegar, sem esteira, aí agora, aqui é a mesma coisa, segura o shift, e depois eu faço os ajustes, devia ter tirado o painel solar, na hora de colar, vacilei, burrão, não dá para colocar estruturas, mas dá para tirar, pronto, de esteira já foi, inclusive, essas daqui da ponta, não existem, elas faziam parte, de alguma outra coisa, que eu não faço a mínima ideia, do que era, vou colocar aqui, cabra desse aqui, em volta, para me ajudar, na construção, mais um aqui, certo, esse de painel solar, aqui eu não vou tirar, esses painéis solares aqui, eu não vou tirar não, depois na hora que a gente vai fabricando painéis solares, porque isso aqui vai, é o famoso, que a bunda não prejudica, que a energia não está chegando aqui, era um buraco aqui, por isso que não construiu, ó, talvez buracado, aqui ó, aqui ele deixa construir, aqui não, droga, só que eu não ia ver não, não tinha como eu ver, agora vai, aí ó, viu, você vem para cá, você vem para cá, esses daqui se conversam, conversam, porque a bateria vem para cá, e a bateria vem para cá, pelo visto, que é essa configuração aqui, não chegou ainda, as baterias chegaram já, por que que não está carregando, ah tá, não construiu aqui, o lado onde precisa construir, eu não construí, parabéns, vou colocar esse cabra aqui, para me ajudar, que tá, acho que agora vai, eu acendei a luz aqui, eu estava aceso, tentando descobrir, porque que a energia, não chegou ali na outra ponta ainda, eles não alcançam um ao outro aqui não, na comunicação energética lá, estranho, é, ligou agora, está ótimo, agora, vou precisar de mais um aqui, olha lá, está vendo, fundação, teve algum erro aqui de fundação, e aqui também, está muito baixo, aí agora foi, um aqui, e um aqui, essa esteira vem aqui, essa esteira vem aqui, essa esteira vem aqui, e essa esteira vem aqui, aqui tem interligação? tem, vem para cá, e vem para cá, beleza, estamos carregando, full power, está faltando alguma coisa ainda, vamos descobrir, onde é que está o erro, carregando baterias, é que está chegando as baterias, vou dar o upgrade, nessa esteira aqui, nessa aqui, e nessa aqui, que são as esteiras, que dão o backbone aí, da entrega de baterias vazias, aí, todas estão carregando agora, mais cinco baterias, no buffer de cada um, todas estão carregando, quanto que eu produzo de energia, nesse planeta atualmente, 596, é, carregando 390, está sendo carregado, lembrando, que ele só carrega, com excedente de energia, se você não tem excedente de energia, no planeta, não carrega, com esse carregador aqui, certo, então estamos carregando, baterias, full power já, o painel solar, eu ponho depois, não tem problema, que eu ainda vou entupir, o planeta de painel solar, ó, vamos dar uma olhada, como é que está, a produtividade de baterias, no último minuto, estamos, consumindo, 46, 47, 48, 50, aumentando, mais ou menos, 50 por minuto, ligou a última ali, agora, e faltava, não, ainda aqui, não ligou, porque que não, se está ligando, esse aqui, tem baterias entrando, e parece, que ele não está conectado, na rede, acho que é isso, ó, vamos ver, só colocar essa antena aqui, era isso, pronto, aí que bonito, acendeu a árvore de natal, ó, tem um ali, que não conectou também, vamos lá resolver ele, estranho, né, o negócio, já era feito, funcionando, é que também, quando eu fiz isso aqui, foi algumas atualizações, atrás do jogo, viu, só para, deixar claro, está perfeito, tirei isso aqui, tirei isso aqui, tirei esses caras aqui, do caminho, e esses dois aqui também, ótimo, ah, vai ter dois desse aqui, nesse planeta, mas por enquanto, um dá conta, vamos ver como é que está, a produtividade agora, está ficando mais ou menos, 43 por minuto, alguma coisa assim, agora vamos dar uma olhada, no, Superba 3, é o que consome as baterias, quantas baterias, ele está consumindo, boa, ótimo, tem sobra, tem sobra, esses aqui não conta, tá, essa produção dela aqui, não conta, que as baterias que estavam, guardadas, tá, inclusive tem até um macetinho, que você pode fazer nos planetas, que é, deixar sempre, pelo menos, alguns carregadores, é, carregando baterias, né, porque aí o excedente, sempre vai estar guardadinho, e você manda para outro lugar, mas aqui, tudo que a gente precisar, fazer nesse planeta aqui, para manter lá, já foi feito, agora vamos voltar lá, no principal, porque agora não vai mais, faltar energia, por um bom tempo, não, peraí, antes de voltar, vamos colocar para extrair, mais coisas aqui, né, porque, ó, aqui acabou, essa mina de cobre aqui, esquece, vamos extrair mais coisas, ferro está extraindo ainda, ainda tem 12k aqui, como é que está as atrações, aqui nesse planeta, atualmente, 489k de ferro, 1 milhão de cobre, mas eu acho que já não tem mais cobre, sendo extraído nesse planeta, por isso que deu essa, essa paradinha também, nas minhas produções, titânio, vamos aproveitar para fazer tudo, então, né, eu vou colocar para fazer todas as extrações aqui, que falta, e aí eu já retorno, então galera, eu estou dando um rolezinho aqui, por cima aqui, olhando aqui, não estou com problema de extração, ainda tenho, é, várias minas extraindo, deixa eu pegar mais essas duas de cobre, que estão aqui vacilando, isso é grande, isso é grande, dá para pegar toda, dá, me parece que o problema aqui, é o seguinte, vazão, uma torre só, não está dando conta, aqui eu já limpei tudo, era carvão, tem pedra também, para levar embora, vou precisar bastante, já já, é que tem pedra debaixo do chão aqui, deixa eu ver, não, essa pedra é que está a amostra mesmo, 300% tudo, beleza, está extraindo, ó, ferro ainda tem, estão todas ligadas ainda, é vazão mesmo, nossa senhora, tem tanta tranqueira isso aqui, eu estou preguiça de olhar, mano, esses negócios aqui, é só jogar esse ferro aqui para cima, e procurar o lugar onde é a minha hub, olha o tamanho dessa mina de ferro, depois eu pego o resto, não tem problema, tá, vamos ver onde é que é a hub agora aqui, é essa aqui, não, mas poderia ser também uma hub nessa aqui, já não faz mais sentido, para ver se eu diminuir a carga, se eles levam embora o restante, ó, levou um pouquinho ali, deixa eu olhar aqui no painel, para levar esses mísseis embora, se eu filtrar aqui, mísseis, aqui ó, mísseis, esse aqui que não tem nada, vamos ver se eu, ah, é que ele está suprindo, vamos demandar, aí ó, pronto, beleza, vamos cancelar essas munições, essas baterias também, era para estar, local supply, né, aí já era para estar puxando, é por causa da quantidade aqui, eu acho, um estranho, não puxou, local supply, bateria vazia, cadê a, aqui ó, ah, está no local storage, local, demand, aí, pronto, está pousando, em subterba 1 aqui, onde que pousou, caramba, eu tirei o escudo, o cara pousou ali, para deixar se criar não, detona, como é que ficou o escudo aqui, que ele pousou, tá, entendi, se colocar um escudo aqui, no meio resolve, eu vou quebrar esse cabra aqui, colocar um escudo aqui, pronto, aí já não pousa mais ninguém agora, ficou um vácuo aqui, olha lá, aproveitou e pousou, falou, opa, é aqui mesmo que eu quero, só que eu não vou ter como, deixa eu pensar, eu vou ter que tapar esse buraco, putz, eu não queria tapar esse buraco não, eu fiquei sem nenhum dos, acho que eu tenho dentro de algum baú aqui, em algum lugar, nesse planeta aqui, essa estrutura aqui, deixa eu procurar aqui, sabia, aqui, 52, eu lembrava que eu tinha trazido um monte para cá, já só não tinha como utilizar eles ainda, espalhar eles ainda, mas agora eu tenho, agora vamos lá, colocar ele lá no buraco, lá da Dark Fog, e agora onde que é mesmo, está aqui, a filha da mãe montou de novo, outra, olha que desgraça isso aqui, o raio laser está desligado, aí pô, melhorou, pronto, no final das contas, foi até bom, porque aí eu ganhei mais um, aqui, ganhei mais um, e agora vamos aproveitar esses que eu tenho aqui, e vamos extrair o restante do potencial energético, do planeta, fazendo isso aqui, onde der para colocar, coloca, ah, Marcelo, mas não é melhor você, pegar onde gera mais energia, estourar o fogo, bem na hora que eu falei, não é porque você, é melhor que você tenha dois, por exemplo, extraindo 80%, do que um extraindo 150%, entendeu? A conta é mais ou menos essa, e aqui, só sair procurando os lugares, onde dá para encaixar, e encaixa, agora aqui, por exemplo, esse aqui, ele ficaria melhor no meio, aqui, ficaria melhor aqui, e onde der para colocar, vai colocando, ó, se um buraquinho desse aqui, couber, coloca, lá ele, ah, deixa eu espalhar esse aqui, já volta, bom, por enquanto, só deu para vir até aqui, vamos ver como é que ficou, minha carga geral agora, do planeta, de produção, ó, 756, aumentou, certo? Isso aqui é muito mais, do que eu estou consumindo, lá no planeta principal, agora vamos só configurar, peraí que eu tinha uma pedra aqui, para extrair em algum lugar aqui, quanto tem de pedra nesse planeta? tem 800, não, 84 mil, cadê a outra pedra, eu passei por lá, era aqui agora, aqui, pronto, supply, já está tudo certo, disponibiliza energia, droga, aí beleza, e aí vamos criar uma hub, melhor de distribuição agora, vou só ver se eu acho, onde é que está a outra pedra, porque ferro e cobre, eu estou extraindo o suficiente, por enquanto, titânio também, eu estou trazendo lá do outro, para o traindo, é foda, trazendo lá do outro planeta, estou fazendo uma traição, aqui tem mais uma de 31 mil aqui, bom, ok, isso eu acho que é o suficiente, o resto agora eu preciso pegar, lá no planeta do, do silício, só que antes vamos criar uma hub aqui, de recebimento de material, isso aqui não precisa mais, este aqui não precisa também, pode cancelar, pode cancelar, desse warp comigo, e aqui eu vou fazer o seguinte, ferro, cobre, pedra, e silício, supply, 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 e aqui é demand, 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 não faz muito sentido, colocar aqui, mas eu preciso melhorar, eita pomba, carga mínima aqui dos drones, e dos vessels, estava errado, era para ser 100%, e aí eu vou colocar mais duas, dessa mesma configuração, mais uma aqui, e mais uma aqui, deixa eu colocar aqui, para não encaixa aqui, aí pronto garoto, aqui e aqui, para melhorar essa vazão, perfeito, agora sim, agora ficou bonito, agora estão indo buscar o material, que eu preciso para levar, para os planetas, o meu planeta lá principal, inclusive já está indo até embora aqui, putz, esses warp ficaram na minha mão aqui, é besteira, deixa eu só fazer o seguinte, então, colocar o warp aqui, tira todos esses, me dá só, só 100, que é um slot só, aí assim, pronto, agora estou extraindo, recentemente, agora vamos lá buscar o silício, lá, talvez o meu problema seja no silício, deixa eu marcar aqui, onde que é o planeta, e vamos lá atrás, está resolvido nosso problema, elétrico por enquanto, o silício está em, não, está lá em matar, matar 5, né, marca aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada, como é que está a situação lá, caramba, pior que eu esqueci, de trazer o resto das turbinas eólicas, opa, e aqui meu filho, onde você vai, aí, pronto, esse planeta aqui, vou cair em cima, dark fog, quase, olha a farm aqui, como é que eu deixei, eu não mostrei para vocês, olha lá, está dando umas falhadinhas na energia, porque está faltando, provavelmente está faltando bateria, ok, agora pode pedir, assim, dessa forma, certo, mísseis, eu preciso manter, até mesmo, porque já está aumentando a ameaça, que já está em 80%, acabou de bater 80.1, ó, os buffers de loot, está enchendo aqui, depois eu volto aqui, para fazer a separação, desses materiais, que eu tenho que usar mais para frente, para fazer a fabricação alienígena, mas por enquanto, não me atrapalha não, dessa forma que está, eu vim aqui, para pegar silício, deixa eu ver como é que está, a produção de silício, não é superba 3 não, colocar o planet, aqui ó, nossa, tem o buffer, aí está produzindo um monte de coisa, está produzindo 1.100, onde é que está a minha toy, responsável pela minha hub, responsável pela distribuição, essa aqui ó, não pô, ainda tem bastante, não dá conta de levar só, só não dá conta de levar, vamos lá, eu vou fazer mais duas, porque eu tenho 199 drones, aí eu vou aumentar meu rate, inclusive tem bastante pedra, aqui também, tem 500 mil de pedra, perfeito, já tiro pedra daqui também, por que eu estou com essa preocupação, com a pedra, porque, eu vou começar a fazer foto, um combiner, e vai muita pedra, na fabricação do, 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 aqui, e aqui, como é que está aqui a extração, aqui é pedra também né, terra, pedra, é isso aqui ó, é isso aqui, e aí é local, demand, remote supply, certinho, e aqui também ó, pedra, local demand, remote supply, já está configurado, para receber o warp, e aqui pedra, local demand, remote supply, certinho, quem estiver precisando de pedra, vai ser entregue, aí ó, está vendo, já começou a usar, os dronezinhos que estavam, então tinha muito silício parado, agora vamos tirar pedra, eu vou precisar da pedra, porque, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, porque para fazer esse cara aqui, esse cara vai na vela, tá, as velas aqui, a gente vai precisar lançar, tá vendo, vai fóton combiner, e grafeno, aí para fazer o fóton combiner, vai lá, o mardito do, do prisma, né, para fabricar o prisma, vai três vidros, só que sai dois prisma, beleza, e o vidro vai pedra, na produção do vidro, cada duas pedras, vai um vidro, então eu preciso de muita pedra, para produzir muita vela, é por isso que eu estava um pouco preocupado aí, com a produção de pedra, mas agora não estou mais, tem 500k de pedra aqui, vou botar para extrair o restante dessas que eu tenho aqui, e aí eu já volto lá no planeta principal, antes de ir embora, ah, inclusive chegou a bateria né, antes de ir embora, só mostrar para vocês como é que ficou o farm aqui ó, tá vendo ó, eu rodeei ele aqui, naquele esquemão, bonito, então não cresce nada, nessa área aqui ó, absolutamente nada, e só deixei um lugar, aonde sai, um raider camp aqui ó, e esse raider camp, é onde sai todo o farm, que eu estou produzindo, inclusive, vamos aproveitar aqui, pegar mais cristais, para fazer mais mineradora grande né, será que não vale a pena talvez, fazer um filtro aqui, tem quanto de cristal para tirar, deixa eu ver, de repente cabe tudo na, na minha mão lá ele, não preciso fazer filtro nenhum por enquanto, só tem bastante ó, é que não tem muito, nas pontas ali, provavelmente não vai ter nada, tá vendo, porque eu deixei crescendo de um lado só, mas eu deixei só de, de segurança, esses baús aqui na parte superior, mas o farm mesmo vem daqui ó, então os caras que estão pegando o farm, são só esses quatro aqui, por enquanto, tem um baú grande ainda aqui comigo, deixa eu fazer separado uma coisa aqui ó, assim, depois eu só passo aqui para pegar, ó deu bastante cristal, tirar esses caras aqui ó, isso aqui farma muito, e acaba entupindo, e depois nós vamos utilizar eles, para fabricação, só aqui já deu, 5k, depois eu faço, a filtragem aqui, não tem pressa de fazer essa filtragem não, aí ó, beleza, tem bastante armazenado, agora sim, vamos voltar lá no planeta principal, é, já gastei todas as mineradoras, eu não tenho mais mineradora, porque eu não tenho mais cristal lá, mas agora, olha o tanto que eu estou levando, vamos embora, bom galera, acredito que seja isso, agora, é, inclusive até acabou minha, minha bateria, deixa eu só colocar aqui, esses cabras aqui ó, para espalhar, certo, não tem esse petróleo para tirar daqui, como é que está aqui o armazenamento de petróleo, pior que está, e bastante, ainda tem bastante petróleo, tem que disponibilizar para lá esse petróleo, para sair daqui do meu caminho, aqui, né, mas aí eu vou fazer a preparação, para no próximo episódio, irmos lá atrás do, do carvão, né, vai rolar mais um ataque espacial lá no planeta que eu estava agora, mas os mísseis lá dão conta, e nós temos quanto de mísseis aqui para invadir lá o planeta do carvão, aqui a minha fabricação de mísseis, essa aqui, temos, ó, 5k de mísseis, creio que seja o suficiente, eu acho que não precisa mais do que isso não, beleza, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, eu vou aumentar aqui as fabricações, é, o mercado, para as torres, ainda não fiz ainda, as torres, então eu preciso fazer esta, esta e esta, pelo menos, essas três eu preciso botar no mercadinho, certo, o restante é, é para mais, né, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, Tchau, tchau,